Nossos próprios problemas que dirá com os problemas de outra pessoa que você está se relacionando. E uma das coisas que eu mais vejo em termos de erros, né, quando a gente fala de relacionamentos e tal, né, eu vejo muitos amigos que passam por isso, eu já passei por isso várias vezes, você ter basicamente um relacionamento desbalanceado dentro daquilo que precisa acontecer. E, de novo, eu estou dando essa introdução porque a gente viu essa semana, né, a polêmica do Lucas Bove e da Cíntia Chagas chegar a patamares de agressões, etc. Tem gente, inclusive, me perguntando, Arthur, o que você acha? Você acha que ele deve ser caçado? Mas você só vai falar isso na live da noite. Eu só vou falar isso na live da noite, mas eu vou dar uma introdução para você entender uma coisa, não em termos da minha opinião se ele deve ser caçado ou não, não em termos da minha opinião sobre o que aconteceu entre Cíntia Chagas e Lucas Bove, mas de uma forma mais ampla para o relacionamento da sua vida. Isso é uma coisa que eu já falei na minha live lá no Momi Talks e as pessoas gostaram, então eu vou trazer para cá porque aqui tem mais audiência. Geralmente, cara, o relacionamento tem que ser baseado num tripé, né? Esse tripé é você para você mesmo, então você precisa ter um tempo para si, você precisa ter a sua individualidade preservada, você precisa ter a sua privacidade, você precisa ter uma parte da sua vida dedicada a você próprio. Então, por exemplo, eu pessoalmente, eu sempre pequei nos meus relacionamentos, vou até falar de uma forma pessoal aqui, eu sempre pequei nos meus relacionamentos por dar valor e peso demais a este pilar do tripé, né? Eu comigo mesmo. Então, eu sempre fui muito individualista, né? Se eu tinha que, sei lá, treinar, pô, tem uma academia e depois tem um jiu-jitsu, ah, mas a pessoa que eu estava na época queria jantar, eu não ia jantar, eu ia falar, putz, não, eu tenho que treinar, né? Putz, final de semana, tenho treino de motocross, putz, a pessoa quer ir jantar com a família, quer ir no churrasco com os amigos. Putz, cara, eu não vou, vai você, entendeu? Então, eu sempre desbalanceei as minhas relações focando demais nesse pilar, né? Então, mas esse pilar, ele não pode ser esquecido. Existem pessoas que fazem o contrário. Por exemplo, como eu acabei de contar, tem um amigo meu que foi casado há 10 anos e ele acabou de se separar e, basicamente, cara, quando ele se separou, ele ficou completamente perdido. Não, pera aí, eu dei go live, eu dei go live. Não, não, não. O que que foi? Eu sou o Artur Lopes, fala tu isso. Mano, eu juro por Deus que eu dei go live. Tá, tudo bem, a gente começa de novo, cara, mas vamos lá. Não está ao vivo? Agora tá. Tá ao vivo ou não tá ao vivo? Agora tá. Agora tá? Mas desde quando? Pegou alguma parte da história ou não? Senão eu começo tudo de novo. Não, vai. Começa do zero. Vamos começar do zero? Então vamos começar do zero. Boa tarde, meus amigos. Vamos fingir que a gente tá começando agora. Na verdade, eu contei uma baita história, só que deu problema no computador e não estávamos ao vivo, mas agora estamos, não é mesmo? Não é mesmo? Os caras tão zoando aí. Os caras tão zoando. Ó, tão falando que a luz tá horrível, mano. Cês tão zoando? Cês tão me zoando? Eu adorei essa luz, cara. Né? Sério que cês não gostaram, meu? Deixa eu ver. Que cenário lindo. Tô falando aí, ó. Cês gostaram. Cês gostaram. Sim. Vem, você tem que gostar porque quem manda aqui sou eu e eu tô mandando você gostar de cenário. Vamos lá. Boa tarde pra você. Eu vou começar falando uma parada muito sexta-feira, né? Que é o seguinte. A gente tem reparado que às vezes cansa um pouco falar só de política, né? Principalmente de sexta-feira. Sexta-feira, mano, você já trabalhou um monte. Sexta-feira a gente já acabou de sair da eleição. Cara, e falamos de Marçal, e falamos de Boulos, e falamos de Ricardo Nunes, e falamos de Marçal de novo. E falamos de eleição, e falamos de vereador, e falamos quem foi eleito, quem não foi. Fizemos várias análises. E agora, e agora, nós vamos, hoje, no dia de hoje, que é uma sexta-feira, falar de comportamento, né? Uma coisa que as pessoas têm gostado. E o pessoal tá falando que eu tô escuro, velho. Você tá escuro mesmo. Eu tô escuro? Tá. Mas é tudo que tá escuro ou eu que tô escuro? Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte, então. Mano, deixa eu... É, eu também tô achando que não tá. Não, não. Cara, vocês tão muito louco, Mel. Vocês tão muito louco. E aí, melhorou? Você continua escuro. Ficou melhor ou não ficou? Deixa aberto, deixa aberto. Bom, vamos lá. Eu vou contar uma parte da história assim. Não, deixa aberto. Tá, vamos assim. Daqui a pouco a gente vê o que a gente faz. Tem muita gente falando que eu tô... Que eu tô muito vermelho. Que eu tô muito escuro. Que eu tô não sei o que lá. Enfim. Ó, que bonito. Enfim, vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, cara. Eu quero pegar essa live de hoje pra gente falar um pouco mais de comportamento, tá? Principalmente relacionado a relacionamentos amorosos e afetivos. Porque, sinceramente, cara, esse negócio do Lucas Bov que acabou de acontecer, né? O Lucas Bov e a Cíntia Chagas. Tomou uma repercussão gigantesca. Eu evitei ao máximo falar disso. Eu não vou ficar falando do relacionamento alheio. Eu não vou ficar sinalizando virtude em cima de pessoas que acabaram de se separar. Isso não se faz, tá? Isso não é coisa de homem. Porém, a gente pode sim observar alguns fatos que se tornaram públicos, né? E que a gente não consegue deixar de comentar. Mesmo porque estava indo um processo de caçação, né? O pessoal abriu um processo de caçação contra o Lucas Bov. E muita gente até perguntando pra mim. Arthur, você acha que ele tem que ser caçado? Você acha que ele não tem que ser caçado? E eu não vou dar minha opinião agora. Eu vou dar minha opinião na live da noite. Porque eu não quero falar especificamente de Lucas Bov e Cintia Chagas. Mas eu quero já que esse assunto veio à tona. E muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu quero falar com você sobre relacionamentos de uma forma geral, né? Eu já falei algumas vezes na minha live do Mami Talks, né? Sobre relacionamentos. E as pessoas gostam. Então eu vou trazer pra aqui. Porque aqui é um lugar que tem bastante audiência. E se você gosta, já dá o like. Já fala no comentário que a gente faz mais lives nesse sentido. Eu vou até dar exemplos pessoais aqui. Que é pra me colocar no game. E não ficar apontando dedo pros outros. Achando que eu sou melhor que todo mundo. O lance é o seguinte, cara. A gente vive num país onde as pessoas têm inteligência emocional quase nula. As pessoas são... Elas agem quase que como animais, né? Existe até um livro. Eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Eu não lembro agora. Chama O Corpo Fala, né? E ele começa dizendo uma coisa muito interessante. Que todas as sociedades humanas entendem, né? O ser humano dividido em três partes. E basicamente, cada sociedade simboliza isso. Faz analogias em relação a isso. De uma forma diferente. Mas aqui a gente pode trazer, né? Que fica bem comum na nossa sociedade ocidental, etc. É que a gente é dividido em três animais. A gente é dividido em boi, leão e águia. Do que eu tô falando aqui? O que é o boi? O boi é como se fosse essa parte da nossa cintura, da nossa barriga pra baixo. Que são as partes das nossas necessidades fisiológicas. Então você tem necessidade de comer. Você tem necessidade de ir no banheiro. Você tem necessidade de dormir. Você tem necessidade de não passar frio. Você tem necessidade de não passar calor. Você tem necessidade de beber água. Então essas necessidades mais primárias são chamadas as necessidades do boi. Então, por exemplo, se você tá com uma dor de barriga gigantesca. Você tá a ponto de explodir, cara. Você tá lá, nossa, meu Deus, que dor de barriga. Eu tô passando mal. Você não consegue gastar energia na parte dos outros animais. Então você precisa estar com o boi. Ele tem que estar satisfeito. Uma pessoa que tá passando fome, ela não consegue fazer outras coisas além de passar fome. Porém, você não pode dar tanta atenção pro boi. A sua vida não pode ser pautada nas suas necessidades fisiológicas. Você não pode ser um animal. Tipo, ah, estou com um pouco de fome. Logo não vou fazer nada. Tenho que comer, tenho que comer. Nossa, agora eu preciso cagar, preciso cagar, preciso cagar. Porque o pessoal até fica me zoando que eu sou assim, né? Mas você não pode dar atenção para o boi acima de tudo. E isso, inclusive, inclui a necessidade sexual. Você não pode ser um animal que, ah, viu uma mulher atraente. Agora eu quero estuprá-la, eu quero agarrá-la, eu quero não sei o que. Não, você não pode ser assim, certo? Então existe um outro animal que está acima do boi. Que representa o nosso peito, tá? Que representa o nosso ego, que é o leão, né? Normalmente, né? Quando você quer inflar o seu ego, quando você quer falar de si, você estufa o peito. Você fala, eu, pá, 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 eu, não sei o que lá. Normalmente, quando você vai fazer uma caricatura de alguém que tá muito orgulhoso de algo, alguém que está desafiando outra pessoa, né? Até em briga, etc. É sempre o peito estufado. O peito é o leão. O peito é o teu ego. O peito é aquele que vai fazer com que você tenha orgulho para segurar os seus impulsos do boi e para que você busque coisas grandiosas que satisfaçam o seu ego. Então, por exemplo, eu quero ser um, sei lá, eu quero ser um campeão de motocross. O que é isso me falando? É o boi? Não, o boi ele quer comer, cagar, transar, dormir. Não, quem fala, eu preciso ser um campeão, é o leão. O leão é que vai falar, ó, você tem que ter orgulho, você tem que ser alguém na vida, você tem que vencer na vida, você tem que ser lá, mesmo que você se sacrifique, mesmo que você tenha que comer coisas que você não quer, mesmo que você tenha que parar de comer quando você está com fome, mesmo que você não queira dormir mais, você tem que acordar cedo para treinar, mesmo que você esteja com preguiça, é o leão que te mobiliza, é o leão que faz você andar para frente e buscar as coisas para satisfazer o seu ego. E você tem a cabeça, que é a águia, né? Eu não sei se você reparou, mas quando a gente fala de sociedades antigas, geralmente as sociedades antigas é muito comum, a mais comum, claro, é a do Egito, a mais famosa, mas é muito comum as representações humanas serem em formato de esfinge, né? Que é basicamente uma mistura de animais, ou deuses que misturam animais, ou animais misturados com humanos, etc. Porque é uma maneira que o ser humano encontrou ao longo do tempo de representar as suas necessidades complexas em termos fáceis para outras pessoas lerem, né? A esfinge mais comum, claro, a mais famosa é a esfinge do Egito. Então vamos lá, a gente falou do boi, a gente falou do leão e a gente falou da águia. A gente vai falar da águia. A águia é a cabeça, a águia é o racional, a águia é quem planeja as coisas, a águia é quem tem que controlar tudo, a águia é quem tem que falar o seguinte, Bom, agora você está com fome, você então precisa comer. Tá, mas você precisa deixar de comer para fazer um regime e satisfazer o seu leão. É a águia que vai coordenar isso. É a águia que vai tomar as decisões racionais. E quanto mais você ouve a águia, melhor você fica. Quanto mais você ouve o boi, pior você fica. Então, inclusive, várias religiões são baseadas nesse tipo de controle. Se você pega, por exemplo, meditações, etc. É sempre uma forma de você tentar controlar o máximo possível o boi e o leão e sempre utilizar a águia para você tomar as decisões. Deixa o like na live, eu vou chegar já onde eu quero chegar. Em vista disso, em vista de que nós temos uma sociedade onde as pessoas não têm inteligência emocional e basicamente todo mundo só ouve o boi, né? O cara quer comer, ele quer cargar, ele quer transar, ele quer brigar, ele quer não sei o que lá. Em vista de uma sociedade que haja assim, é muito complicado você falar de relacionamentos afetivos numa sociedade doente, né? E não é à toa que inclusive pessoas que teoricamente têm mais acesso à cultura, mais acesso à instrução, também caiam nas armadilhas dos excessos que você pode praticar quando de um relacionamento, quando você está dentro de um relacionamento. E o que acontece, cara, e eu vou falar de uma forma genérica, tá? Para que você entenda, eu já falei isso no Mometalks e vou trazer isso para você aqui. É o seguinte, um relacionamento, normalmente, para ele ser saudável, ele tem que estar baseado num tripé, ele tem que estar apoiado num tripé. O que é cada pilar do tripé? São três. O primeiro pilar do tripé é o você para você mesmo, tá? O que é você para você mesmo? Quando você está num relacionamento, você mesmo estando num relacionamento, você tem que ter um espaço que é só seu. Você tem que ter a sua intimidade, você tem que ter a sua privacidade, você tem que ter a sua individualidade, você não pode abrir mão disso. Eu vou dar um exemplo de onde eu já errei muitas vezes em relacionamento. Eu sempre considerava esse pilar da individualidade o mais importante. Então, eu pesava a mão nesse pilar. A ponto de acontecer coisas do seguinte sentido. Vamos supor que eu estou namorando com uma pessoa e aí a pessoa fala assim, ah, vamos jantar? E aí, na verdade, aquele dia eu tinha que treinar e depois tinha que ir para o jiu-jitsu. Eu não ia jantar com a pessoa. Eu falava, não, não, não dá, eu tenho que treinar. Aí chegava no final de semana. Olha, tem um churrasco dos meus amigos, vamos. Tem um aniversário da minha família, vamos. Putz, eu não vou porque eu vou andar de motocross. Então, eu sempre fui um cara muito individualista. Eu sempre pesei a mão demais nesse pilar do individualismo, cara. E deixa eu só falar uma coisa. O pessoal no chat está falando, o Arthur está achando que é o Kojima, nem sei quem é esse. Meteram uma carinha de que está chato. Esse papo está chato? Se estiver chato, eu mudo, cara. Eu estou achando que, sei lá, as pessoas querem falar de comprobar. Se você acha esse papo chato, se você acha esse papo legal, digita 1, a gente continua. Se você acha esse papo chato, digita 2 e a gente muda. Vamos ver o que a gente... Eu vou continuando enquanto isso, tá? Normalmente, tem pessoas que quando eu entro no relacionamento, eles abrem mão. Da individualidade, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que foi casado 10 anos, ele se separou agora. E, meu Deus do céu, cara. Assim, ele simplesmente abriu mão de tudo que ele fazia sozinho, cara. Ele simplesmente só fazia as coisas com a esposa dele. Ah, continua um... Então, vou continuar, beleza? Vou continuar. Ele só fazia as coisas que a esposa dele permitia que ele fazia. Para você ter uma ideia, cara, chegou a um ponto da esposa dele ter tantos ciúmes. Ele morava no, sei lá, no décimo segundo andar e tinha um amigo dele que morava no décimo andar. De quarta-feira, o pessoal do prédio se encontrava para jogar videogame na casa do moleque do décimo andar. A menina não deixava ele descer e jogava videogame com os amigos dele, cara. E ele aceitou isso. Ele abriu mão da sua individualidade de uma forma muito forte. E isso acabou com esse pilar da individualidade. Então, esse é o primeiro pilar. Ele tem que estar equilibrado. Você tem que preservar a sua individualidade sem dar muito peso para isso como eu dei e sem simplesmente abrir mão disso como esse meu amigo abriu. Beleza? Pilar número dois é você para os... é vocês, o casal, para os outros. Ou seja, vamos supor que você tenha um relacionamento com uma pessoa. É importante que vocês, enquanto casal, façam coisas juntos com outras pessoas. Vocês têm algo que é de vocês e que será mostrado da porta para fora. Então, por exemplo, quando um casal vai visitar a mãe de um deles, quando você vai visitar a sua sogra ou quando a sua esposa vai visitar a sua mãe, isso faz parte de um exercício do casal para os outros. Quando você vai sair com outros amigos, vamos num show, vamos assim, cinco, seis casais. É o casal para os outros. Vamos fazer uma viagem entre amigos? Vamos. É o casal para os outros. Isso também é importante. Isso também é importante. Esse pilar normalmente ele é excedido e ele fica muito pesado e ele suprime todos os outros, normalmente quando o casal tem filhos. Porque o casal para os filhos também é o casal para os outros. Quando o casal só tem a relação que eles têm o tempo todo com os filhos, com os filhos, com os filhos, é sempre o casal para os outros e nunca o casal para si próprio, que é onde a gente vai chegar. Então, o que começa a acontecer é o seguinte, se você tem um relacionamento desbalanceado nesse sentido, a pessoa quando ela está sozinha, ela está no trabalho, ela, beleza, estou exercitando aqui a minha individualidade, estou fazendo as minhas coisas. Quando eu chego em casa, tem meu marido, tem minha esposa e eu estou sempre com os meus filhos, então eu estou exercitando o casal para os outros. Mas você nunca tem um momento só com o seu marido ou só com a sua esposa. Então está faltando o terceiro pilar, que é o casal para o casal. Que é o casal fazendo coisas só os dois. Então, por exemplo, as pessoas acham que um casal, principalmente um casal que é casado, mora junto e tem filhos, o momento do casal só para os dois é só para fazer sexo. Isso não é verdade. Isso não pode ser assim. Então, um relacionamento equilibrado, você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter a parte onde você faz as suas coisas, você tem que ter a parte onde o casal faz as coisas com outras pessoas, então é o casal para os outros, e você tem que ter a parte onde o casal faz as coisas só os dois. Então, por exemplo, tem que ter o dia em que esse casal vai no cinema. Estou dando exemplo aqui, sei lá, de segunda-feira o homem vai com a sua esposa no cinema, é um date dos dois. Isso aí precisa ser preservado, mesmo depois do casamento e mesmo depois de ter filho. Quando for assim, nem que você deixe os seus filhos com os seus pais ou em qualquer lugar, mas você tem que ter um date com a sua esposa. Isso, é um equilíbrio muito difícil de se encontrar. Muito difícil de se encontrar. E, infelizmente, agora vem a minha crítica a essa sociedade moderna. Existe uma tendência, e assim, agora vou ser considerado machista, agora vai começar o pessoal falando, o cancelamento começa agora, tá? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Geralmente, homens tendem a manter a sua individualidade quando estão num relacionamento. O cara continua indo jogar bola com os amigos, ele continua indo beber cerveja com os amigos, ele continua vendo pornografia, ele continua vez em quando, vamos num puteiro. O homem tende a não abrir mão do seu pilar individualidade. por outro lado, a mulher, ela tende a abrir muito mão desse pilar. A mulher, normalmente, quando ela entra num relacionamento, ela torna a vida dela quase que como uma função de como está a vida do casal. Então, dificilmente, ela vai manter a saída só com as amigas que ela fazia antes, dificilmente, ela vai sair pra beber, dificilmente, ela vai no happy hour sem o marido. Normalmente, a mulher se entrega muito ao relacionamento, e o homem se entrega menos. Neste sentido, o que que ocorre? As mulheres, geralmente, elas sentem mais necessidade de autoproteção e a tal da sororidade. Ninguém solta a mão de ninguém, mulheres ajudando mulheres. E aí, cara, em vista de um problema que é real e existe, se criou, se criaram estereótipos absolutamente tenebrosos para relacionamentos hoje. Do que que eu estou falando? Normalmente, esses grupos de mulheres que têm uma causa realmente necessária, que é se proteger de relacionamentos abusivos, etc. Essas pessoas, elas começam a criar alertas de, gatilhos de alerta para coisas que, às vezes, você não está nessa situação, mas você acha que você está. Do que que eu estou dizendo? É muito, mas muito, mas muito comum hoje uma mulher dizer estou num relacionamento tóxico. se criou uma entidade de relacionamento tóxico que realmente existe. Existem relacionamentos que são tóxicos, só que a maioria dos relacionamentos não são tóxicos. E aí, a mulher começa a achar que porque o homem deu um vacilo, então, sei lá, o cara perguntou onde você está? Ah, estou no shopping. Com o que? Qual é a amiga? Ah, então, tira uma foto para me mostrar. Isso é certo? Isso não é certo, mas isso necessariamente significa que você está num relacionamento tóxico? Não. aí, por conta hoje desses grupos, isso existe, o cara faz um negócio e diz, ah, já estou num relacionamento tóxico, olha a red flag aqui, olha a red flag aqui. Cara, o que eu estou vendo isso acontecer, o que eu estou vendo, cara, esse meu amigo, por exemplo, que se separou, esse meu amigo era muito bonzinho, cara, ele era um anjo, assim, tipo, a menina mandava e desmandava nele, fazia o que queria, fazia ele de gato e sapato. No final das contas, cara, quando eles estavam brigando, ele perguntava qualquer coisa, tipo assim, ah, você, sei lá, você deu comida para os gatos, tá ligado? Por que você quer controlar? Você acha que eu não sou capaz? E vinha com esses estereótipos, com essas expressões, com esses jargões pré-moldados, meu, por isso que eu saí de fora, nós estamos num relacionamento tóxico, você é um homem tóxico, você é uma coisa que eu tenho ouvido muito, cara, muito, gente, você é narcisista, porque existe, realmente existem pessoas narcisistas, a gente não acabou de ver o caso da menina lá, da Larissa Manoela, né, que a mãe dela era claramente uma mulher narcisista, e corrompeu a relação que ela tinha entre mãe e filha, agora, existem homens narcisistas? Existem, existem aqueles caras que, é, existem, só que existem homens que não são narcisistas, e as pessoas, às vezes, as mulheres principalmente, ah lá, traço de narcisismo, que absurdo, então, por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, cara, uma das coisas que eu mais vejo, é, pessoas exagerarem o rótulo, pessoas, quase que, esticando a personalidade de uma pessoa, para caber no rótulo pré-estabelecido, para ela fazer parte de um clubinho, principalmente de mulheres, que, que, que querem realmente se proteger, mas, erram, na calibragem, daquilo que elas passam para as suas manas, só uma coisa, como estamos de audiência, like, meu querido Bahia? É, calma, 3.500 pessoas, 1.600 pessoas, bom, a audiência não está boa, vocês não gostaram desse assunto, né, eu sei que tem gente no, no, no chat falando que, o assunto está legal, mas assim, a audiência não subiu, cara, então, dá like, dá live aí, porque senão a gente vai mudar de tema, eu não vou ficar falando disso hoje, se, se vocês não querem falar disso, né, é, enfim, né, o fato é o seguinte, eu vou continuar um pouco aqui, vamos ver o que vai acontecer, o fato é o seguinte, é, esse lance da Cintia Chagas, e do Lucas Bov, ter vindo à tona, e vazaram prints, não sei o que lá, cara, é uma coisa muito terrível, né, porque, são prints íntimos deles ali, né, brigando entre si, ou conversando entre si, e de repente isso vaza, e, eu tenho visto as pessoas julgarem, né, o cara, ou a mina, é, sem você saber de fato, o que, o que está acontecendo, cara, então, é, papo sem sentido, as pessoas não estão gostando, vamos mudar, vamos mudar, foda-se, vamos mudar de assunto, vamos lá, vocês não querem? Então vamos mudar de assunto, vamos por outro assunto, vai lá. Você quer ver o Arthur Duval, o Renan Santos falando mal do seu povo? Do meu povo? É. Então vai, vamos embora, mete o Renan Santos, vamos ver o que ele vai, e lá vem, bom, hoje é sexta-feira, mas nós vamos falar de assunto de política, né, já que é isso que vocês querem, vamos lá. Estão vendo o mapa de São Paulo, tá? Aquela região à direita é a zona leste, tá? E vocês veem que tem uma mancha, uma cor ocre, eu adoro esse nome, ocre, tem uma cor ocre, tá? Que é um bege com mais tons de amarelo, tá? Em ocre, são as regiões onde o Pablo Marçal venceu, o Pablo Marçal venceu a zona leste. Qual o lugar que você nasceu aqui? Eu nasci, sobe aí o curso, aí, aí, bem aí, eu nasci bem aí, é por aí, eu não sei exatamente se esse é o bairro Tatopé, mas eu nasci na Moca e hoje eu moro no Tatopé, que é basicamente aí, é basicamente onde você tá com a setinha. Este é a zona norte, quem conhece o perfil dessa região sabe que é uma região de empreendedores, sem necessariamente autoescolaridade, e com uma posição social menor do que a da chamada zona sul e zona oeste de São Paulo, quando eu tô falando dessas regiões, eu não estou falando das suas periferias, eu tô falando das regiões, vamos dizer assim, urbanizadas e de classe média. Um cara de classe média da zona leste, por mais que às vezes ele tenha grana, ou um cara rico da zona leste, ele não é visto como um cara inteligente ou estudado, ele não vai frequentar os lugares com um cara de zona sul. Pausa aqui, isso é verdade, cara, e eu vou te dizer o que acontece, cara, que é o mal da zona leste. O mal da zona leste, assim, todo mundo estereotipa a zona leste como o lugar dos novos ricos, e eu vou falar de São Paulo, você que não é de São Paulo, você vai identificar isso na tua cidade, você vai identificar. Geralmente, as cidades, ou às vezes, quando você tá numa cidade grande, você consegue ver a diferença entre os bairros. Às vezes, quando você tá em cidades muito pequenas, por exemplo, a minha ex-namorada morava numa cidade de 5 mil habitantes. Então, não é que você tem os bairros, você tem as cidades, e você conecta as pessoas através desses grupos, essas tribos, de uma forma diferente. Mas eu sei que onde você mora, eu não sei onde você está, mas eu sei que onde você mora, em qualquer lugar do Brasil, você pode identificar essas tribos. Por exemplo, São Paulo é como se fosse um cosmos de tudo aquilo que se replica no Brasil, só que no Brasil com mais terreno, e São Paulo tudo mais concentrado. Se você, por exemplo, você com certeza já ouviu falar da Rua Augusta. A Rua Augusta, nos anos 80, não era a mesma coisa que a Rua Augusta hoje. O que é hoje a Rua Augusta? A Rua Augusta é uma rua gigantesca aqui em São Paulo, mas parte dela, o que se chama de Baixo Augusta, é uma parte onde tinha muito puteiro. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que as casas de prostituição estão quase falindo. Por quê? Porque as meninas que antes trabalhavam nessas casas de prostituição, hoje elas vão direto para o OnlyFans e elas não precisam ficar dividindo o valor do trabalho delas com intermediários. Elas simplesmente têm ali o contato direto com o seu cliente. Mas, enfim, nos anos 90 e início dos anos 2000, a Rua Augusta é uma rua lotada de puteiros. Então, era basicamente um lugar que ele aquecia demais à noite. A vida daquele lugar era à noite. É à noite e na madrugada. E ali surgiram muitos grupos alternativos. Então, se você fala assim, onde os punks de São Paulo se reunem? Na Rua Augusta. Onde os carecas do subúrbio, os carecas do ABC, onde os skinheads se encontram? No Baixo Augusta. Então, você tinha ali, eu nem sei, acho que hoje ainda está um pouco assim, mas menos, mas você tinha ali um teco da cidade, que é aquele trecho da Rua Augusta, onde basicamente você encontrava todas essas tribos. Quando você vai para a Frey Caneca, por exemplo, que o pessoal até zoa, é a Gay Caneca ou a Frey Boneca, você tem um público gay ali muito grande. Então, existe uma concentração de público gay na Frey Caneca, inclusive no shopping Frey Caneca. Cara, isso é normal. Isso acontece na humanidade inteira. As pessoas tendem a se aglutinar, inclusive geograficamente, em grupos, em tribos, que se identificam com aquele lugar. E as pessoas que se identificam com aquele grupo tendem a ir para aquele local. O que o Renan está falando aqui, aí você expande um pouco a zona de São Paulo e você vai com certeza entender isso no lugar onde você mora. Nossos próprios problemas, que dirá com os problemas de outra pessoa que você está se relacionando. E uma das coisas que eu mais vejo em termos de erros, quando a gente fala de relacionamentos, eu vejo muitos amigos que passam por isso, eu já passei por isso várias vezes, você ter basicamente um relacionamento desbalanceado, nossos próprios problemas, que dirá com os problemas de outra pessoa que você está se relacionando. E uma das coisas que eu mais vejo em termos de erros, quando a gente fala de relacionamentos, eu vejo muitos amigos que passam por isso, eu já passei por isso várias vezes, você ter basicamente um relacionamento desbalanceado dentro daquilo que precisa acontecer. E, de novo, eu estou dando essa introdução porque a gente viu essa semana a polêmica do Lucas Bove e da Cíntia Chagas chegar a patamares de agressões, etc. Tem gente, inclusive, me perguntando, Arthur, o que você acha? Você acha que ele deve ser caçado? Mas você só vai falar isso na live da noite. Eu só vou falar isso na live da noite, mas eu vou dar uma introdução para você entender uma coisa, não em termos da minha opinião se ele deve ser caçado ou não, não em termos da minha opinião sobre o que aconteceu entre Cíntia Chagas e Lucas Bove, mas de uma forma mais ampla para o relacionamento da sua vida. Isso é uma coisa que eu já falei na minha live lá no Momi Talks e as pessoas gostaram, então eu vou trazer para cá porque aqui tem mais audiência. Geralmente, cara, o relacionamento tem que ser baseado num tripé. Esse tripé é você para você mesmo, então você precisa ter um tempo para si, você precisa ter a sua individualidade preservada, você precisa ter a sua privacidade, você precisa ter uma parte da sua vida dedicada a você próprio. Então, por exemplo, eu pessoalmente, eu sempre pequei nos meus relacionamentos, vou até falar de uma forma pessoal aqui, eu sempre pequei nos meus relacionamentos por dar valor e peso demais a este pilar do tripé, o eu comigo mesmo. Então, eu sempre fui muito individualista, se eu tinha que, sei lá, treinar, pô, tem uma academia e depois tem um jiu-jitsu, ah, mas a pessoa que eu estava na época queria jantar, eu não ia jantar, eu falo, putz, não, eu tenho que treinar, putz, final de semana, tenho treino de motocross, putz, a pessoa quer ir jantar com a família, quer ir no churrasco com os amigos, puta cara, eu não vou, vai você, entendeu? Então, eu sempre desbalanceiei as minhas relações focando demais nesse pilar, mas esse pilar, ele não pode ser esquecido, existem pessoas que fazem o contrário, por exemplo, como eu acabei de contar, tem um amigo meu que foi casado há 10 anos e ele acabou de se separar, e basicamente, cara, quando ele se separou, ele ficou completamente perdido, peraí, eu dei go live, eu dei go live, o que que foi? Mano, eu juro por Deus que eu dei go live, tá, tudo bem, a gente começou de novo, cara, mas vamos lá, não está ao vivo? Agora tá. Tá ao vivo ou não tá ao vivo? Agora tá. Agora tá? Mas desde quando? Pegou alguma parte da história ou não? Senão eu começo tudo de novo. Não, vai. Começa do zero. Vamos começar do zero? Então vamos começar do zero. Boa tarde, meus amigos! Vamos fingir que a gente tá começando agora, na verdade eu contei uma baita história, só que deu problema no computador e não estávamos ao vivo, mas agora estamos, não é mesmo? Não é mesmo? Os caras tão zoando aí, os caras tão zoando, ó, tão falando que a luz tá horrível, irmão, cês tão zoando? Cês tão me zoando? Eu adorei essa luz, cara. Né? Sério que cês não gostaram, meu? Deixa eu ver. Que cenário lindo, tô falando, aí ó, cês gostaram, cês gostaram, sim, você tem que gostar, porque quem manda aqui sou eu e eu tô mandando você gostar desse cenário. Vamos lá. Boa tarde pra você, eu vou começar falando uma parada muito sexta-feira, né? Que é o seguinte, a gente tem reparado que, às vezes cansa um pouco falar só de política, né? Principalmente de sexta-feira. Sexta-feira, mano, você já trabalhou um monte, sexta-feira a gente já acabou de sair da eleição, cara, e falamos de Marçal, e falamos de Bolos, e falamos de Ricardo Nunes, e falamos de Marçal de novo, e falamos de eleição, e falamos de vereador, e falamos quem foi eleito, quem não foi, fizemos...